E aí galera, beleza? Eu sou o Ilka Barbosa, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e vou mostrar pra vocês como que eu estou fazendo a minha make básica básica, básica, básica do dia a dia mesmo, quando eu vou me maquiar agora com o cabelo rosa, né? Que agora quando eu tô com essas mechas rosas então a maquiagem morda um pouquinho. Let's bora, que eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo agora Gente, eu já passei um hidratante na pele e protetor solar, então eu sempre faço isso hidratante primeiro e depois protetor solar. Aí agora eu vou passar o corretivo então eu tô usando esse daqui que eu tô gostando muito, da Maybelline Então gente, é uma make bem simples, bem basiquinha, no dia a dia eu não costumo usar base, tá? É bem difícil eu usar base, eu nem pus primer também, então assim, vou mostrar a realidade que é realmente como eu faço Então eu aplico aqui o corretivo desse jeito mesmo e aí eu vou vir com o melhor pincel nos dedos e aí eu vou fazendo assim, ó vou dando batidinha, espalhando tudo esse corretivo, jogo o excesso que tá no meu dedo aqui, ó, em cima da pálpebra e vou espalhando esse corretivo apenas dessa forma só isso e esse corretivo eu gosto muito, eu acho que ele é um corretivo bem levinho, sabe? muito bom pra usar assim e aí eu só passo ele mesmo e pronto depois do corretivo eu vou vir com um pozinho vou usar esse da Louis Anse às vezes, gente, eu aplico pó, às vezes não talvez sempre eu aplico pó, às vezes eu sou mais prática, passo só corretivo um blush, essas coisas assim, bem básica mesmo mas eu vou colocar aqui um pozinho e aí eu vou aplicar no rosto todo ainda, gente, continuo não aplicando aquele montão de pó, né? fazendo aquela coisa seladinha assim eu não faço isso mas pra você que gosta de repente acha que é necessário aí vocês fazem na pele de vocês mas eu costumo fazer assim, ó com um pincelzinho só pra dar uma juntada nesse corretivo, né? mas às vezes eu nem, eu acabo nem usando pó eu gosto de uma pele bem glow sabe? bem glow não gosto de uma pele nem de base mate assim, bem sequinha, sabe? eu prefiro algo mais glow, mais bonito uma pele mais viçosa aí às vezes eu acabo nem usando pó eu acho que a pele tá com um vestão bonito que eu acabo nem usando pó mas não interfere muito porque eu só tô de corretivo quando eu ponho base aí sim eu venho com um pozinho pra não dar ruim agora eu vou arrumar a sobrancelha então eu venho com a canetinha da Vult que eu uso sempre a minha já está acabando preciso comprar outra e venho com a escovinha então com a escovinha eu já pintio aqui a sobrancelha primeiro e depois eu venho com a canetinha só preenchendo mesmo não tem segredo essa canetinha aqui faz tempo que eu tenho a minha já está acabando eu preciso comprar outra e ela é muito prática gente, eu gosto porque ela é muito prática como assim, eu nunca fiz a sobrancelha com sombra essas coisas mas com pastinha tem muita coisa pra fazer a sobrancelha então eu sempre fiz com ela mesmo e eu gosto muito porque ela é muito prática e eu acho que ela fica super natural e aí eu passo a escovinha assim pra tirar a marcação pra dar uma esfumada nela pronto depois disso eu vou vir com vou vir com um produtinho pra só pra deixar a sobrancelha mais fixa assim no lugar vou colocar o blush o blush é a questão que mudou agora um pouco eu usava muito um blush mais rosado tenho um rosa um pouquinho mais fechado mais queimado da Avon e tenho esse daqui que é um rosa um pouquinho mais aberto ó, é rosa bem rosinha da Maybelline e aí esse daqui com cabelo rosa eu não tô usando muito porque eu acho que fica muito rosa eu acho que não fica legal e aí eu troquei na verdade às vezes eu faço uma mistura eu uso o pó então eu uso esse pó que eu tenho que eu uso de contorno e ele é um pó mais quente e misturo com esse blush aqui, ó que é mais rosinha então eu acabo misturando os dois e fica um tom mais quentinho tipo pêssego e aí não satisfeita eu ainda venho com esse blush aqui da Mary Kay que ele tem umas partículas um brilhinho dourado então ele é pêssego e tem uns brilhinhos dourados e aí eu meio que finalizo com ele vou mostrar aqui pra vocês como que eu tô fazendo pra não ficar tão rosa antes eu usava tipo lip tint ou só o blushzinho rosa e aí eu adoro só que aí agora como eu fiz essas mechas rosas aí eu acho que fica muito rosa e aí eu prefiro usar um blush mais pêssego mais amarronzado então eu venho com esse aqui, ó tiro um pouco do excesso e venho com esse aqui, ó tiro o excesso e venho aqui na bochecha dá aquele sorrisinho e vou dosando vou dosando vou sentindo o que eu acho legal eu gosto de passar um pouquinho aqui, ó no meio do nariz e um pouquinho aqui no queixo olha como ele fica, tá vendo? não fica aquele rosão que eu adoro eu adoro usar aquele rosão mas aí como eu tô com o cabelo rosa assim bem na frente então eu acho que fica muito rosa então eu gosto de dar uma dosada agora e deixar ele mais pêssegozinho depois dessa mistureba aí eu vou vir com esse agora eu vou dar Mary Kay aí eu pego bastante dele e já aplico aqui, ó ele dá um brilhinho, né ele tem um brilhinho dourado fica bem bonito uma corzinha bem levinha de pêssego e aí eu só ponho nas bochechas mesmo não ponho no nariz e nem no queixo aí eu só ponho aqui, ó só pra aqui ficar brilhando mesmo dar um glowzinho fica bem bonito e só então é isso a principal coisa que eu mudei depois que eu pintei o cabelo de rosa fiz as mechas batom eu gosto mais de usar um marronzinho esse meu marronzinho acabou basicamente acabou, né então eu uso esse daqui, na verdade que é o que eu mais gosto de usar que ele deixa uma cor bem bonita nos lábios eu gosto bastante tipo assim eu tô usando muito ele e mais agora que eu falei com o cabelo assim eu até gosto de usar um marronzinho mas esse meu já está acabando então eu vou nesse daqui mesmo básico um hidratante labial básico é o mesmo que eu já tava usando antes mas se tivesse um marronzinho também eu usaria mas esse não fica feio fica bonito combina a make e vou de máscara de cílios a máscara eu vou usar essa da Nina Secrets que eu amo muito nossa, essa máscara é muito boa tá aqui de máscara gente e aí às vezes eu gosto de passar um alguma coisa assim ó só um brilhinho sabe aí eu normalmente eu uso iluminador pra fazer isso esse daqui ó da Max Love ele é muito cheiroso nossa é muito cheiroso e aí às vezes eu uso esse daqui da Max Love com o dedo mesmo ó eu faço assim só um brilhinho só pra ter um brilhinho mesmo ó só um brilhinho bobo e é isso eu adoro então essa é a minha make por enquanto que eu tô fazendo né minha make que eu estou fazendo no momento por conta das mechas rosas então eu dei uma mudada mais no blush mesmo agora eu tô usando esse blushzinho mais puxado pro coral pro pêssego como eu não tenho blush pêssego coral então eu tô fazendo essa misturinha aqui com o blush que eu tenho com contorno e aí dá certo eu gosto do resultado da cor que tá ficando e por enquanto esta é a make do momento que eu estou usando só isso gente eu não passo como esse blush também mas também no outro eu já não usava né o blush da que eu tô usando agora da Mary Kay tem um brilhozinho mas mesmo eu usando só o outro que eu usava aquilo da Fit Me mesmo assim eu também não usava o iluminador então é bem básico mesmo bem pro dia a dia bem pra mim ir ali ou pra mim gravar vídeo então no momento realmente é essa maquiagem que eu uso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like nesse vídeo se inscreva no canal me acompanhe lá no Instagram Wilka Barbosa e até os próximos vídeos tchau tchau